Salve, salve galera! Aqui que fala o Nick, do canal Mapo Joga. E bom, o vídeo de hoje tá sendo um pouquinho tarde aí, né? Acho que eu vou estar postando 10 horas, pouquinho tardinho. Mas tamo aqui pra fazer o review do Behemoth. Que é o novo Kaiju aqui do Kaiju Universe, esse mini game lindo aqui do Roblox. Então vamos começar aqui, né? Pelo básico, o Behemoth, que é o nome desse Kaijuzão aqui. Diga-se de passagem, ele é brasileiro, né? No filme ele mora no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro. Muito top isso aí, Kaijuzão brasileiro aqui no jogo. E ele tá custando aí a bagatela de 80 mil G-Cells. Sim, acho que todos os Kaiju que lançar a partir de agora vai ser todo esse preço aí. Mas sim, ele tá custando 80 mil G-Cells. Muito caro! Ele já começa, né? Você pode ver ali, com 5.400 de vida. E esses são os ataques dele, né? Passando rapidinho. Então, bora começar aqui esse review zumbrabo. Ele tem um balanço de marfim. Dá um pouquinho de dano. Tem esse clash primal. Ah, meu, que é uma investida pra frente. Da hora. Fazer aqui de novo, ó. Tem a demolição de relva. Muito top. Tem a bênção da natureza. Ah, ele se cura! Muito top isso aqui, mano. Eu já vi ele se curando e cura bastante. O chamado da Woodland. E pra finalizar, a declaração de guerra. Muito da hora esse declaração de guerra aqui. Inclusive, deixa eu vir aqui no aberto, né? Porque eu vi que deixou a marca no chão. Calma aí. Não tá ficando. Acho que é porque eu sou de mobile. Mas era pra ficar meio que uma marca de rachadura no chão, né? Mas vamos começar aqui, ó. Vamos dar uma testada básica, né? Pra ver se os ataques dele é forte. É. Não é muito bom, não. O bom é que ele gasta pouca de energia, né? Então dá pra ficar fazendo vários. Mas pra farmar, com certeza, a Titanocilla ainda é bem melhor, né? Ele não é tão bom, não, ó. E aqui, a demolição de relva. Bora ver. É, é bem fraquinho, é bem fraquinho. É realmente um Kaiju pra PVP. Detalhe, quando você usa esse declaração de guerra, ele para pra fazer o som, ok? Não tem como andar com ele enquanto ele tá fazendo o som. Então agora que eu já apresentei ele aqui, bora testar ele no próprio PVP, né? Ele tá nível 1 aqui. Então, bora pra esse PVPzão brabo. Antes de ir pro PVP, né? Eu vou mostrar o modelo aqui com mais cuidado, né? Eu não dei tanto zoom assim. Olha só. Dá pra ver que tem uns pedaços de vegetação aqui nele. Muito top. E pronto. Agora sim. Vamos pro PVP. E bom, eu já cheguei aqui no PVP. Eu vou pra cima desse gojirinho aqui. Vai dar uma dozinha. Mas é só pra testar, né? A força aqui dos ataques. Bora lá. Aqui o clash primal. Nossa, os ataques dele é bem fraquinho, hein? 300 de dano. É, é bem fraquinho mesmo. Então, valeu gojirinho aí, tadinho. É o pimenta. Foi mal aí. Que isso? O Godzilla 2021 tá atacando ele aqui? Não, 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 não. Ah, e uma coisa aqui também que chegou novo. Pelo menos eu não havia percebido isso daqui. São as novas árvores, né? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Tem essas árvores agora. Eu acho que ela dá mais Gessel. Bora ver? Bom, sim. Pelo que parece ali, essas árvores aqui realmente dão mais Gessel, ó. Realmente, ó. Ela deu dois de Gessel. Então, tem essa nova arvorezinha aqui também. Mas uma coisa que esse Kaiju aqui é péssimo de fazer, é horrível e chega a dar raiva, é ele nadando. Ele fica bugando quando ele tá dentro da água. E, cara, isso aqui é muito chateante. Olha esse Kaiju nadando. Ele, mano, ele fica bugando demais, cara. Olha isso. Porque ele é muito grande, né? Então, ele fica batendo no chão, ó. E daí, ele fica travando. Olha aqui, achei uma briga entre Gojira e o Kamatakum, se eu não me engano, né? O nome desse bicho. Provavelmente, eu errei. Vou assistir aqui, né? A briga dos pequenininhos. Olha só a dificuldade que eu tô tendo pra subir com esse bicho aqui, mano. É muito bugado esse bicho aqui na água. Sério, dá muita raiva. Até que, enfim... Ah, não. A bugou de novo, cara. Aí, consegui. Mano, que dificuldade. Olha o pequenininho me atacando. O que é isso? Coragem. Agora eu vou pegar ele. Pronto. Consegui eliminar. Era bem pequenininho, não dava muito dano. Eu quero ir pra cima de um Godzilla. Aproveitar que eu tô com pouca vida, né? Deixa eu curar aqui, ó. Olha, curou toda a vida, hein? Cura bastante. Só que demora bastante pra carregar também, né? Não é tão fácil. Olha só, aqui tem uma parte inteira da cidade. Deixa eu atacar isso aqui, ó. Pra ver se vai dar bastante G-Cell. Bora ver aqui com a demolição. Olha só. E esse ataque não dá G-Cell. Aí é triste. Mas o bom aqui já deu pra ver, né? Ele realmente é um Kaiju pra PVP. Tem bastante vida. Não dá muito dano. Mas os ataques dele gastam pouquíssima estamina, né? 15 de estamina. Esse outro aqui também gasta 15 por aí. Então, é bem pra PVP mesmo. Dei um hit aqui na Titanocilla. Ela tava com bem pouquinha vida. Foi só uma. Pareceu até cena de filme, né? A Titanocilla veio, só tomou um na cabeça. O máximo de dano que o Behemoth pode dar é 600. Ou seja, realmente, ele é um Kaiju que dá pouquíssimo dano, né? 600, pra quem não sabe, é praticamente o dano base do Godzilla 2021. E o Behemoth aqui no nível 1, ele dá 300. 300. No máximo, 400 ali. Então, ele é bem fraquinho mesmo. O que eu acho um erro, né? Por causa desses dentões dele aqui. Ele dá tão pouco dano. Cara, era pra ele dar bastante, né? Pelo menos nesse ataque. Tá vendo? 400. Esse aqui dá 300. Chegou até a dar 200 de dano aqui. Então, realmente, ele é bem fraquinho. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Ah, mas como é que vocês estão? Um mapa da edição aqui de novo. Esqueceu de fazer o vídeo de 8 minutos. Então, vem compensar aqui. Mas o vídeo tá saindo de noite. Então, fala aí. Você já jantou aí, mano? Só uma dúvida mesmo. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Muito obrigado por assistir. Ótima noite. E aí, ótima noite. E aí, ótima noite.